A partir da assinatura do senhor, publicado em diário oficial, todos os órgãos de controle, Polícia Federal, Tribunais de Contas, eles vão ter acesso livre ao dinheiro público. Ou seja, tem o dinheiro que foi repassado lá para o BNDES, ou lá para o município, lá para o Estado, da União, esses órgãos de controle vão ter acesso livre. Não vai poder ser defendido, que não pode ter acesso, por causa do sigilo bancário. Não tem sigilo bancário a partir dessa assinatura, presidente, em relação ao dinheiro público federal. O senhor vai agora assinar um ato, a partir desse ato, todas as vezes, por exemplo, lá o BNDES vai emprestar um dinheiro para Cuba, para Odebrecht, para a construtora, para um outro banco. Os órgãos de controle vão poder ter acesso a toda a documentação, quanto foi depositado, por que foi depositado, quem recebeu, por que recebeu, quais os atos que estão envolvidos, se justificavam ou não justificavam. Ou seja, tudo aquilo que vinha acontecendo de ilegal, por baixo dos panos, agora o dinheiro público nós vamos ter como identificar, por que está indo e para quem está indo. Presidente, para assinar um ato desse é muito simples, mas é preciso vontade política e coragem. E o senhor está tendo coragem e vontade política. Como cidadão e como advogado do Estado brasileiro, nós só temos a agradecer a coragem que o senhor está tendo para dizer agora que o dinheiro do cidadão, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal e a Controladoria vão ter direito a ver, por que esse dinheiro público está sendo destinado para aquela finalidade. É um novo patamar. Há alguns anos atrás, presidente, eu tive que entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, a pedido da Polícia Federal, para a Polícia Federal poder ver na conta do Banco do Brasil para quem estava indo o dinheiro que nós, cidadãos, pagamos. Isso acaba hoje, presidente da República. Muito obrigado, como cidadão brasileiro, por essa determinação do senhor. Presidente André, parabéns a você e, por favor, essencial a todos os servidores da Advocacia Geral da União. Com muito orgulho e satisfação que eu uso aqui a minha compacto para assinar um documento tão importante como ele. Prezado Ablão, ministro da Educação, André, Advocacia Geral da União, Elisângela, Vitor Lugo, que saiu daqui agora há pouco, prezado Jorge Seif, que tem idade para ser seu pai, e você, como Jorge, faz um brilhante trabalho na sequência da peça. E a você que estamos ouvindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela consideração. Brasil é semelhante de tudo, Deus é semelhante de todos. Até quinta-feira, Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.